Graças a Deus, meus queridos irmãos, já estamos aqui no Haiti com Ismael, com meu pessoal, e queremos agradecer a Deus pelo esse voo, deu tudo certo, foi muito difícil, mas estamos aqui também para agradecer as orações de cada vocês que estão contribuindo através da AME, continuar nos ajudando através do seu canal, através da sua oferta, estamos todos recebendo a sua contribuição, continuar nos ajudando através da AME, teremos um pelo de 40 dias aqui com Ismael para trabalhar, precisamos mandar sua oração e também continuar a ajudar o Projeto Haiti, contamos com vocês, que Deus abençoe a todos.